Então família, nesse vídeo a gente vai estar ensinando a vocês como fazer a pintura efeito aí diamantado no usar do carro, tá? Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa o like e já se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Se você acabou de chegar aqui no vídeo, já segue aqui a gente, se inscreve aí para você continuar acompanhando aqui essa saga aqui desse carro que a gente está fazendo aqui, completa essa pintura. Então simbora para mais um vídeo aqui no canal, vamos lá? E aí pessoal, hoje a gente vai mostrar aqui o antes para vocês. Eu vou mostrar aqui hoje para vocês a pintura do Zaro, beleza? Vamos lá, simbora. E aí pessoal, fazendo os acabamentos aqui, tirando a rebarba que tem, que também tinha rebarba. Está utilizando aqui tanto o esmeril, retífica, como também a lima. Vamos tirar essas rebarbas. Essas aqui a gente manda a soldar com alumínio, né? É isso aí. Já foi quase feita. Só tinha um ano aqui, ó. A gente já removeu. E eu passei uma lixa aqui, ó. 150 em cima. Passou aqui dentro também já, certo? Então é isso aí. Olha só como está ficando. Está ficando show, né? E aí pessoal, vamos começar a fazer a pintura. Quatro horas já estão prontos. Descontaminei já. E agora a gente vai começar a aplicação de tinta. Essa aqui, ó. Já tinha sido aplicada tinta anteriormente. A gente removeu o máximo possível. Então vou passar de Black Piano aqui dentro. A gente vai pintar por dentro. Depois faz a pintura por fora. Bora lá? Vamos lá. Vamos lá. E aí pessoal, começa agora a fazer a aplicação do PU, tá? Utilizei uma pistola pequena. Fica bem melhor de aplicar. É o PDR Pro 1535. Utilizei aqui, ó. 15% de diluição, certo? Começa a aplicar agora. Bora lá? Estou utilizando também essa lâmpada, ó. Para clarear. Quando a gente está fazendo a aplicação, fica bem mais fácil. Nessa pintura pessoal, eu vou aplicar dois demãos de tinta. E na última eu vou adicionar um pouco de verniz. Vou colocar meio a meio. Quero uma proteção maior nessa pintura. Ela passa mais tempo aí. Dura bem mais. Então, vou aplicar uma demão. Depois, quando eu terminar o último aro, a gente já começa no primeiro que a gente aplicou. Então, dois demãos, preto PU. Eu apliquei o preto vinílico e depois já vim com a tinta PU. Não há necessidade para aplicar a Prime nessa região. Então, eu apliquei só mesmo o preto vinílico e a tinta PU. E a gente finaliza aplicando um verniz, beleza? Então, isso aí foi o resultado. Agora é só esperar aí para o outro dia para a gente fazer o serviço do prato. Agora chegou a parte principal, rapaziada. Onde a gente vai ter mais acabamentos, certo? Eu isolei esses triângulos aí, a separação das estrelas, para evitar que entre tinta e passe tinta para o outro lado, certo? Então, a gente isola para evitar. Eu estou aplicando um preto vinílico sobre o alumínio, tá? Não tem nenhum produto. Foi inchado até a 320. Agora apliquei o preto vinílico e depois a gente vai aplicar um Prime. Nessa região é melhor aplicar um Prime porque tem muito defeito, tem massa poliésica que a gente aplicou. Em um dos aros eu tive que reaplicar o Prime porque tinha muito defeito. Então, pode acontecer de você aplicar um Prime e você ver muito defeito. Então, eu aconselho que você aplique novamente. Outro Prime aí só para garantir, certo? Então, o alixamento aqui é a partir da 320. Aí a gente faz o alixamento até 1 a 800 aqui. Porque a tinta que a gente vai utilizar é um prata. Então, tem que ter um acabamento muito fino. Então, tem que ser bem cuidadoso para não deixar nenhum detalhe, nenhum defeito com marcas de defeito. Porque o prata deixa muita marca. E aí, pessoal? Agora a gente vai aplicar a tinta aqui, poliéster. Eu estou utilizando aqui um alumínio graúdo, certo? Para fazer essa aplicação do prata. A gente vai aplicar em todos os aros. Depois a gente aplica o verniz. Vou mostrar aqui, mais ou menos, como é a cobertura. E vocês vão ver o acabamento que essa tinta prata deixa. Vamos lá? Como essa pintura é toda nova, não tem perigo de enrugar, nem dar problemas em mapeamento. É também que a gente isolou. Mesmo aplicando o segundo prime, alguns pontos aí ficou a amostra, o alumínio do ar. Então, o que eu fiz foi só aplicar um preto vinírico. E agora eu posso ficar tranquilo e aplicar a tinta prata direto sobre a peça. Como eu disse, a gente removeu todo o material, certo? Então, não tem risco de enrugar. Neste caso aí, a gente já pode ir aplicando a tinta, já carregando. Você aplicar poeirando, ferizando, vai deixar a pintura áspera. E também, você não vai assentar 100% o alumínio sobre a peça. Ele vai ficar áspera e vai ficar com manchas. Então, o ideal é sempre aplicar úmido ou semiúmido. Depois da tinta aplicada, pessoal, agora a gente faz só para o verniz. Na minha família, já foi feita a pintura, aplicado o verniz. Eu fiz a pintura de manhã, já aqui mais ou menos três e meia da tarde. Tem mais de quatro horas secando a tinta e o verniz. Agora eu vou fazer o seguinte. Onde vai ser preto, vai ser nessas regiões. Aqui, ó. Aqui dentro também, tá? Então, a gente vai utilizar uma lixa 600 para fazer o lixamento do verniz. Fazer o lixamento somente nesses locais, na 600. E depois começa a aplicar a tinta. Então, daqui a pouco, quando estiver lixado, a gente volta. Pessoal, agora vamos começar a aplicar a tinta. Foi feito o lixamento todo nessas duas regiões aqui, ó. Aqui também, nesses furinhos, tá? Agora é a vez de aplicar a tinta. A tinta que eu estou utilizando é a mesma do carro, tá? Preto, vulcano e poliéster. Bora lá. Neste processo, eu aplico em duas ou três passadas, certo? Sempre centralizando onde vai ficar o efeito que eu desejo. No caso, eu vou estar utilizando o preto. Muitas pessoas gostam também de utilizar o grafite, um cinza. Então, fica a seu critério em escolher a cor. Estava utilizando a mesma cor do carro. Fica a mais padrão possível. Lembrando que esse efeito não tinha no zero do carro. Então, era tudo prata, como você viu. Eu desejei fazer esse efeito aí. E aproveitei para mostrar para vocês. E aí, pessoal? Agora, começar a remover a tinta preta. Utiliza a estopa e passa aqui no preto. Se tiver mais a porta na borda aqui, você não tira. Você deixa para tirar na lixa. Você vai tirando o excesso. Depois a gente vai passar um lixamento de 200, só para garantir. Somente onde é o prato. Onde é o preto, não mexe mais. Você vai usando pouca água para fazer o lixamento que dá certo. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui a gente já começou a lixar. Vai ficar mais ou menos assim e ainda fica mais liso ainda, né? Aí, quando aplicar o verniz, ele volta ao normal. Aí, você pode fazer duas maneiras. Ou fazer somente na lixa ou utilizar no estopa aqui para acelerar mais o processo. Você pode utilizar somente a granel ou também só o solvente normal, né? Que é o diluente. Deixa eu botar uma coisinha aqui, ó. Eu vou tirar a borda aqui. A tinta da borda. Cuidado, né? Para não tirar muito o próximo. Aí, você faz o efeito aqui, ó. Pessoal, depois de fazer a limpeza, a gente começa a lixar na meio e 200, tá? Somente aqui na parte de cima. Vai ficar um pouquinho manchado assim, ó. Mas, quando você fizer o lixamento, ele vai melhorando. É a lixa que a gente está utilizando, ó. É uma meio e 200. Utilizando também um taquinho aqui, ó. Para remover 100%. Quanto mais liso o verniz, mais bonito também. Vai ficar a aplicação final, que a gente ainda vai aplicar outro verniz. Fica até o final aí para vocês verem o resultado aqui. Vamos embora. Então, pessoal, depois de você fazer a limpeza e o lixamento, o ideal é você passar solução desengraxante para remover, né? Até porque você pode estar utilizando água para fazer o lixamento. Se eu tiver utilizando água, não tem problema. Só passar aí solução desengraxante para o micofibro. E remover aí, principalmente no preto. Tem que ter cuidado no preto para não ficar manchado. Aquela borra que fica branca do verniz não ficar no preto. Então, depois disso, é só aplicar o verniz aí. Duas de mão já está suficiente aí para fazer um bom resultado, tá? Então, é só ter cuidado para não deixar nenhuma falha. Deixar nenhum local aí sem ter aplicado o verniz. Então, eu estou utilizando o flash aí do celular para garantir a aplicação perfeita, beleza? E eu espero que tenham gostado dessas dicas aí, rapaziada. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, certo? Já sabia dessa técnica? Comenta aqui embaixo. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Valeu, família. Tamo junto. E até o próximo vídeo.